Quando morria alguém, a gente enterrava o colega e do cemitério a gente voltava para a favela. A operação mais simples do BOPE, ela é mais difícil do que o curso de operações especiais, né? Como eu te falei, o BOPE é acionado quando o Rio de Janeiro desaba. Ontem, as pessoas estão nos vendo aqui, as principais vias do Rio de Janeiro foram fechadas por uma facção, pelo terceiro comando. Então, a Vida Brasil foi fechada ontem, linha vermelha, linha amarela, e o BOPE estava atuando ontem. Infelizmente, um policial do BOPE veio a falecer em confronto, um caveira, um policial muito experimentado, e um outro policial do BOPE ontem foi ferido em combate, internado no Hospital de Bom Sucesso. Então, ontem foi um dia bem ruim para o Batalhão de Operações Especiais, um dos dias mais tristes da história do Batalhão. E para o Carioca também, porque imagina uma cidade que perdeu o acesso ao aeroporto, uma cidade que perdeu as principais artérias, né? Mas é para isso que serve a tropa especial. E não dá para ficar ali triste, no dia seguinte tem que acordar com mais disposição. Eu aprendi com um comandante, Alfredo, que eu tive no BOPE, que quando morria alguém numa operação, não era vingança, viu? Não tem nada a ver com vingança. Quando morria alguém, a gente enterrava o colega e do cemitério a gente voltava para a favela. Era simplesmente para terminar a operação que não tinha sido terminada no dia anterior. Não se trata de vingança. É terminar o que nós deixamos pela metade ontem. É só isso. Antes desse comandante, após a morte de um colega, você ficava no batalhão três semanas, duas semanas, chutando lata, olhando para baixo. E era um clima muito ruim no batalhão. As pessoas ficavam tristes, né? Assim, sem saber o que fazer. Aí um comandante teve a ideia. Falou o curadão Alberto Piero Neto, inclusive. Ele falou, olha, a partir de agora morreu um colega nosso, a gente volta para terminar a operação. Isso é o papel do líder, viu? Senão a equipe vai desmoronar, né? Então isso aí funcionava muito. E eu acho isso... É usar a derrota como... Como mola propulsora. Usar. Hoje o Bop está operando, né? Ontem morreu um colega, um foi baleado. Hoje o Bop está lá na maré. Nesse momento a gente está aqui, tem uma equipe do Bop lá hoje realizando prisões e apressões de armas hoje, né? Mas lá, pergunta aí que eu quero... O que que era mais extremo? Entrar ou sair da favela? Olha só, pergunta interessante. Porque a gente se prepara muito para entrar. Muito. Muita tensão, muito... A equipe, ela... Uma equipe normal do Bop tem oito pessoas. Eventualmente você entra com cinco, seis equipes de oito. E cada um da equipe está olhando para uma posição. Está olhando para uma laje, para frente, está protegendo a retaguarda. Então entrar na favela era um momento de tensão muito alto. E você realizava o primeiro embate, o segundo embate, você prendia um bandido e aquilo causava um relaxamento incrível. E a gente esquecia que tinha que retrair. E o retraimento era tão perigoso quanto a chegada. Ou mais, né? É, então várias equipes do Bop foram atacadas no retraimento. Os bandidos atacavam a nossa equipe quando elas retraíam do objetivo. E é difícil você explicar isso. É como se você marcasse o gol e relaxasse depois do gol, né? Quantos times aí faz um a zero? Semana passada o Vasco perdeu de seis a um do Flamengo. Meteu um a zero, depois deu uma relaxada, tomou logo seis. E a gente explica isso para o soldado. Olha, incursionou, realizou a operação, a gente chama de incursão, né? Achou o objetivo, prendeu o bandido, resgatou o refém. A operação não terminou. Vamos retrair. Mas é algo bem difícil de você colocar na cabeça do time, viu? Assim, depois da vitória, o time dá uma relaxada que é uma coisa incrível. E, Rodrigo, você falou aqui de um tema que eu achei interessante, né? Oito pessoas, cinco a seis equipes em cada missão. Oito pessoas. Pode trabalhar até com 50 homens, mas não tem a ver com efetivo, viu? Nós descobrimos em algum momento que quanto menor a equipe, mais silêncio na operação. A equipe entra na favela, o policial não pisa na tampa do bueiro, o cachorro não late. E se você tem silêncio, você tem surpresa. Se você tem surpresa, você tem a vitória, viu?